Atenção microempreendedores individuais, acaba em 31 de janeiro o prazo para a migração do MEI para o Simples Nacional. Quando o MEI tem renda superior ao permitido, ele pode migrar para outro sistema. Com isso, ele pode até fazer mais contratações de funcionários, por exemplo. A Daniele é dona de uma empresa que oferece serviços de manutenção de máquinas de vidraçaria. Com o passar dos anos, o negócio cresceu e ela precisou deixar de ser MEI. Foi uma necessidade para a gente ter o colaborador, poder ensinar uma profissão para as pessoas. E também por causa do faturamento, que foi aumentando, clientes e a necessidade também de compra de materiais. No Brasil, os microempreendedores individuais estão inseridos no regime tributário do Simples Nacional, criado para diminuir a burocracia. Mas a categoria só pode ter faturamento anual de até 81 mil reais. Já no caso das micro e pequenas empresas optantes pelo regime, o limite sobe. Para microempresas, vai para até 360 mil reais ao ano. Já empresas de pequeno porte podem ter faturamento anual de 4,8 milhões de reais. Empresários que desejam aderir ao Simples Nacional, ainda neste ano de 2024, devem fazer isso até o próximo dia 31 de janeiro. De acordo com a Receita Federal, só aqui no Paraná, há menos de uma semana do fim do prazo, mais de 50 mil solicitações foram feitas. Destas, quase 18 mil já foram atendidas. E esse prazo vale também para que empresários excluídos do Simples Nacional regularizem as pendências e possam reingressar no regime. Só entre os MEIs, foram mais de 373 mil excluídos no Brasil no ano passado, de acordo com a Receita Federal. Ela vai entrar no site da Receita e vai procurar ali o ECAQ. Lá no ECAQ, ela vai buscar lá quais são as pendências que ela tem. Ela vai gerar um relatório lá dos débitos que ela tem, e aí ela pode quitar ou parcelar esses débitos. Fazendo essa, resolvendo essa pendência, né, quitando ou parcelando, ela vai entrar no portal do Simples Nacional e vai fazer a opção pelo Simples Nacional. Se ela for MEI, se ela se enquadrar, né, pudesse ser enquadrada como MEI, depois de ela ter deferido essa opção aí do Simples Nacional, aí ela faz a opção pelo MEI também. Isso é, resolvendo as pendências, ela fez a opção, imediatamente já vai ser deferido, já pode fazer a opção pelo MEI, que também já é imediatamente deferido. Tá aí, informação importante para você. Prestação de serviço para ninguém ficar com pendência em aberto, né?